Música Estamos de volta com mais um rolê de... Pokémon Gold O que acontece? Na verdade eu não tenho que ir aqui primeiro não Acabei de chegar nessa cidade Eu não lembro exatamente o nome da cidade Tá... Só sei que aqui em cima é a casa do Kurt Que Kurt? Não sei Mas ele é o Kurt Hã? Quem é você? Ninguém, né? Quer que eu faça umas bolas? Perdão, mas você terá que esperar Conhece a Equipe Rocket? Ah, tudo bem, mesmo assim lhe contarei A Equipe Rocket é uma gang que usa pokémons para seu trabalho sujo Parece que eles faliram há 3 anos atrás Porém, eles estão no poço Tirando os rabos dos Slowpokes para vender Eu vou lhes dar uma lição sobre a dor Aguente Slowpokes O velho Skirt já está indo Então, os malucos são... Mega babacas mesmo Então... Roubando o rabo de Slowpoke Eu carreguei a vida dos meus bichos? Não carreguei não Eu vou carregar a vida dos meus bichos Agora eu carreguei a vida dos meus bichos Agora eu carreguei a vida dos meus bichos Ratos Se eu tivesse desmaiado Nenhum pokémon os puniria Ah, ele não pode ser ajudado Ninguém Mostre a raiva Mostre a eles sua raiva no meu lugar Ok, né? Eu gostava de guardar lá em cima quando o velho me gritou Ele me assustou tanto que eu caí aqui Eu acho que vou descontar toda a minha raiva em você Meu Deus Meu Deus, parece Naruto Ah, tá, tá Vai tomando Ratatajima Eu vou trocar de... Ratatajima Os um morcego Mordee! Eita! Ah, esses bichos eu tô me matando bem Na verdade eu acho que eu tô precisando subir um pouco o meu level Depois eu vou dar uma treinada depois desse episódio Ou numa parte desse, sei lá Eu vou trocar a ordem Porque eu já cansei de usar Bailiff E se eu não me engano Ah... Aqui tem muito ratataj E tem chance de usar pássaro também Inspiro e tal Então vai ser um porre se eu ficar usando o... O Ghastly E outra parada que vai ser foda Sem ser esse ginásio O próximo O próximo é ginásio De Pokémon fantasma e tal Não, é de Pokémon normal, quer dizer É... E eu... Não vou... Sei lá, provavelmente eu não vou poder nem usar o Ghastly Que ele não vai bater nada em ninguém A não ser que eu consiga um ataque que Faça algum efeito Neles Em Pokémon normal É que também se tudo der certo Eu chego lá já como Hunter Porra Qual é a Zubat? Tu vai perder pra um Zubat De 5 levels menor que você? Cê tá... Cê tá de Zoation com minha cara? Morde a cara dele Mais uma mordida Vai, vai, você consegue Porra Agora vai, hein Boa, garoto Boa, garoto Ah, tinha mais um Vou trocar Eu vou usar o Ghastly Ah, essas batalhas de danos baixos Pelo amor de Deus Uhuuu É o Jesse? Eu vou usar uma poção no... Uma não Uma... Duas, né? Porra, eu não saí nem do lugar, caceta Parar de pensar Pegar os lápis do Slowpoke Se a equipe rock te obedecer Nossa reputação seria arruinada Descobinada Vamo lá... Morder Ah, Zubat vs Zubat de novo... Só me nui deixa confuso, hein... Seu bosta-loide... Pronto, morreu... Né? É... Meu deus, mais um Zubat... Morre! Pronto, falta só mais uma pessoa... Meu deus do céu, essas batalhas estão sendo muito demoradas... Eu preciso muito... Dar uma alpadinha... Nosso trabalho não temos piedade... Seus vacilões... Seus vacilões... Não, o bom de deixar os caras confusos é que, tipo... Tanto quanto você não leva dano, quanto ele perde um pouco do HP, se der certo, sabe? Se ele se bater, eu venço... Ah, carvalho, ele se bateu três vezes seguidas... Me dei muito bem... Perdi... Você foi bem hoje, mas... Espera até a próxima... A equipe Rockets faliu já faz três anos, mas nós continuamos nossas atividades no subsolo... Você pode se divertir nos vendo fazer coisas ruins... O caminho está livre... Ninguém... A equipe Rockets foi embora... Minhas costas melhoraram... Vamos sair daqui... Oi, Ninguém... Você se cuidou com um verdadeiro herói no poço... Gosto do seu estilo... Ficaria honrado ao fazer bolas para um treinador como você... É tudo o que eu tenho agora... Ninguém recebeu bola... Chamariz... Ninguém colocou bola chamariz no porta-bolas... Eu faço bolas com frutos... Pegue duas árvores e traga-as para mim... Eu falei bolas para você... Se eu não me engano tem... Ah... Tem isso aqui... Atrás dele... Pegou um fruto branco... Aí você vem... Oh, oh, vacilão... Fruto branco... É... Enfim... Agora que a equipe Rockets já meteu o pé... É... Eu posso ir no ginásio... Mas antes de ir no ginásio eu vou dar uma treinadinha... Então eu vou pausar aqui... Agora que eu já dei uma upadinha... É... Eu botei... A bailiff level 20... O Zubai chega a level 19... O Gleish eu botei a level 15... E nisso que eu estava upando... O DugP acabou nascendo... E vamos lá... No ginásio... Uhuuu... Oi... Está desafiando a líder... Nem pensar... Vai Gasterly... Eu falei que Gasterly não tem nenhum ataque... Além... Do... Lambert... Então... As batalhas estão meio que demoradas com ele... Careta... Ae... Morreu... Eu sinto que isso vai dar meio que no mesmo... Ah... Mais uma... To play... Droga... Perdi... Olha o linguajar... Crianças... Por que... Por que... Por que... Por que... Mães... Um... Sinceramente... Eu queria que o Gasterly... Virasse Halter... Logo... Maldição... Maldição... Ah... Eu não gosto de Gasterly... Não... Nada contra... Quem gosta... Mas eu não gosto de Gasterly... Acho que mais esse... E foi... É... Widow morreu... Widow... Widow... Bem... Eu vou finalizar esse vídeo por aqui... E eu vou terminar esse ginásio no próximo vídeo já... Até o próximo vídeo... É nóis!